Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Jafio Martins, esse aqui é mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês o passe antecipado de junho, isso mesmo, como sempre eu tô trazendo aqui o passe antecipado Então já chega deixando um like, compartilha pra já, um dia você ajuda, outro dia você é ajudado Sem mais enrolação, porque eu tô ligado que vocês querem ver o passe, vocês pulam o vídeo, tá ligado, né? Então vamos logo pra o mais interesse, roda a vinheta aí, tamo de tênis É, loidão, então vamos lá pro passe, é a camisa nunca muda, é naquele pique, né? Naquele pique do Biruleibe, como sempre É, o que mais? Coisa de arma, hum... É a machete Mac, gostei da machete já Ué, tem um negócio de moto ali, até que enfim eu vou ter uma machete, tropa, uma skin de machete A motinha naquele pique do Biruleibe Gostei da motinha, deixa eu ver o que tem mais por aqui Já quero agradecer logo o querido oficial que vocês estão vendo aí, né? Que ele fortalece aí as coisas antecipadas pra gente, os passes, como sempre Porque se não fosse ele, ninguém, acho que ninguém ia conseguir trazer os vídeos antecipados É, banner, camisa garena, pelo amor de Deus, muda Porque ninguém aguenta mais esse designer aí, só muda as cores e etc Já cansei de falar isso, mas enfim É, olha a skin da mulher, mano, muito top Tenho certeza que as meninas vão gostar dessa skin dessa mulher, mano Essa máscara parece a máscara do primeiro passe, lá da Sakura, não parece? Fonezinho anime, mano, muito top essa jaqueta dessa mulher, mano Pelo amor de Deus A calça, uma saia ali, mais ou menos Tenho certeza que as mulheres vão gostar desse passe, tropa, olha isso, mano Muito top, muito, muito top Só não vou usar porque eu não sou acostumado a usar skin feminina Não gosto muito, mas eu tenho certeza que as meninas vão gostar, mano Muito, muito top É, o que tem mais aqui? Nada de interessante Hum, como sempre, comida de pet Eita, pega essa rambão, tropa Mala, gostei também Skin top é de armas O que mais tem aqui? Vamos ver a dancinha Ué Ué, tá orando, tropa? Tá orando ou tá implorando alguma coisa? Não sei Parece que tá implorando perdão pra alguém Não sei, alguma coisa assim Meio arrependido Top, tropa Gostei Acho que a primeira skin que o bonequinho ajoelha, né O resto é tudo pulando Igual um doido É, vamos ver o que tem mais aqui Hum, banner Ninguém tem nada de interessante aqui É Acho que até agora nada Mas o passe tá mega, tropa Tá da hora até aqui Tô gostando É Hum Acho que de diamante Vamos ver aqui Banner, mochila Ué Grandona, né, tropa? Não gostei muito não da mochila, não Acho que é muito grande Mas vai ter que tá vendo como é que vai ficar no corpo, né Prancha top Esse design também já tem que mudar Acho que eu não aguento mais Toda prancha é assim Mudar isso aí, galera Pelo amor de Deus Vamos ver o que tem mais aqui Tem a pedra A pedra como sempre Recompensas, recompensas Aquela mochila eu não gostei muito não, tropa Comenta aí se você gostou Vamos ver a próxima mochila Vai ter o paraquedas Top Gostei do paraquedas Muito top, mano Top demais Esse paraquedas aqui, hein Já vou usar Agora sim, doidão Agora sim é uma mochila de gente Gostei muito dessa mochila aqui O que é isso, tropa? É um lobo? Não sei o que Parece um lobo Gostei demais dessa mochila aqui, mano Essa aqui sim A outra não gostei muito não, tropa Meio grandona, né Meio... sei lá Mas essa daí ficou top demais Vamos ver o que tem mais aqui As recompensas Tem que eu recomendo que ninguém liga É... como se... Até eu já não sei para que serve esse negócio amarelo aqui E... a skin do homem E aí, tropa? Comenta aí embaixo se você gostou É... Feia onda não está não Dá para usar aqui a cabeça que está mech A jaqueta não está mech também Acho que está bom, né, tropa? Comenta aí embaixo se você gostou desse passe aí, tropa? Se você vai atualizar ou não É isso, tropa Não tem muito o que mostrar, não Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixa o like aí Um dia você ajuda Um dia você ajudado É... vou estar trazendo mais vídeos aí Insanos aí Provavelmente ainda essa semana Vou trazer mais vídeos É... muito obrigado ao feedback Que vocês estão trazendo aí Me siga no Instagram Não se esquece de ativar o sininho aí do canal, tropa Tamo junto Até a próxima E fui... e vapo... e vapo... e vapo